E agora sim, quem não está viajando está aproveitando a época para fazer as compras do material escolar das crianças em um Moarama Corrida pelos Bons Preços já começou. Nesta livraria o movimento é grande na busca pelos materiais escolares. Tudo começou em dezembro. Ao que tudo indica, os pais não querem deixar para a última hora para fazer as compras e assim garantirem descontos bons. Todo ano as pessoas vêm, procuram, fazem um orçamento e esse ano o movimento está bom, já começou assim desde dezembro, final de dezembro. Tem mercadoria nossa que já acabou, tem bastante gente procurando e o povo está tentando adiantar para não chegar a final do mês daquela correria. A empresária relata estar confiante nas vendas e que este ano alguns materiais já acabaram. Todo ano a gente espera mais, tenta fazer uma coisa legal para o cliente, fazer uma promoção bom, preço bom, para superar as vendas dos anos anteriores. E esse ano a gente está contando com bastante gente aqui e vamos ver agora, eu acho que a procura vai ser grande. O senhor aparecido garante que sempre leva o filho para escolher o material escolar, pois este é um incentivo pelas excelentes notas que o garoto tirou em 2012. Ele ainda acredita que ao deixar o filho escolher o material, o estímulo para estudar aumenta? A gente traz sempre ele junto porque eu acredito que tudo na vida o que vale é o gosto. E tem muitas vezes que a gente acha, vamos por um preço mais barato, mas às vezes você contrariar é a mesma coisa que você não queria dar o que é melhor para o filho. Então a gente procura deixar valer a vontade dele também. Certas coisas não, mas nesse caso assim é um gosto dele, é um incentivo para o filho estudar. O filho Marcos diz que adora escolher o material escolar. Este período é o preferido da criançada. O garoto ainda conta qual foi os cadernos escolhidos. A escolhida dos personagens que eu adoro muito. E poder comprar o que você gosta, com o personagem que você gosta, se estimula você a estudar, levar um ano, tirar boas notas. Seu pai falou que você tem excelentes notas. Sim. O secretário da Defesa do Consumidor, Sandro Gregório, alerta sobre alguns cuidados com a lista de materiais que os consumidores devem ter. Tem que ficar atento com relação às listas que são repassadas pelas escolas. A lista não deve ter indicação de marca de produto ou mesmo do estabelecimento comercial deve ser adquirido. Não deve, por qualquer motivo, induzir o consumidor. Ficar atento também com relação aos grandes volumes solicitados pelas escolas. Então o consumidor, quando o pai, quando sentir que existe um grande volume de um mesmo produto, é importante questionar a direção da escola, o próprio professor, por que da necessidade daquilo. Importante também ficar atento que não devem ser solicitados materiais de uso coletivo da escola. Tais como, às vezes, copos descartáveis, papel higiênico em grande quantidade, enfim. O pai deve comprar o material especificamente que vai ser aplicado na educação individual do seu filho. O secretário relata sobre o que os pais devem fazer caso achem que foram prejudicados com o tamanho e quantidade da lista de materiais escolares. O PROCON sempre que faz as pesquisas e fez isso nos últimos quatro anos, vai fazer novamente agora, sempre apresenta uma grande diferença, às vezes, no mesmo produto, chegando, às vezes, até mil por cento de diferença. Então o consumidor, sempre que pesquisar o maior número de estabelecimentos, antes de adquirir o produto, com certeza vai economizar com isso e com essa economia trazer mais qualidade de vida para a sua família.